Música Pois o movimento Viva Gasômetro foi criado através da iniciativa de pessoas que moram na área central ou então que curtem muito este espaço ali no centro de Porto Alegre. Nos próximos dias entrará em votação na Câmara de Vereadores o projeto de criação de um parque junto à usina do gasômetro. E nós estamos recebendo a captadora de recursos para a cultura e coordenadora do movimento Viva Gasômetro, a Jaqueline Sanchoteni. Jaqueline, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Tem notícias boas agora, né? Porque parece que o movimento, o parque ali, o parque do gasômetro ali teve alguns problemas de altos e baixos e agora está bem. Sim, em alguns momentos chegávamos à beira de um precipício quase, pedimos que retrocedemos, mas continuamos, não desistimos. E amanhã acontece... Ah, mas se amanhã a votação é a princípio... Está na pauta de amanhã. É, a princípio está na pauta de amanhã porque os vereadores vão votar várias leis para finalizar o ano e tal. E a princípio a criação do parque... na verdade é o que será votado amanhã, qual é a previsão de votação amanhã. Os limites do parque do gasômetro, nós conseguimos colocar, com a ajuda de muitas pessoas, conseguimos colocar no plano diretor da cidade de Porto Alegre, no artigo 154, inciso 21, a criação de um parque no gasômetro. Fica mais ou menos aonde? Frente à usina, né? Bem em frente à usina. É, na verdade, nós começamos essa luta já há sete anos e vocês aqui têm acompanhado e nos dado apoio, que a gente fica muito agradecido sempre, né? Tiveram pessoas muito importantes nesse processo todo, né? O nosso movimento é um movimento que se reuniu espontaneamente, são moradores ali do entorno da usina, ali do gasômetro, né? E nós tivemos algumas reuniões, tivemos várias reuniões e começamos a participar da elaboração do plano diretor. E em uma dessas reuniões, isso eu estou falando de 2007, o então coordenador da região de planejamento 1, que é uma pessoa muito importante nesse processo, o Rogério Dal Molim, nos apresentou um estudo feito pela região de planejamento 1 da Secretaria de Planejamento, que contemplavam diversas ações para o centro e nós nos encantamos com a questão do parque e a partir daí nós pedimos licença para o então coordenador, pedimos licença para lutar, para colocar no plano diretor, porque começava a revisão do plano diretor da cidade, né? Então, a partir desse momento, nós tivemos vários parceiros importantes, como o vereador engenheiro Comaceto, que foi outro parceiro fundamental, que nos mostrou o caminho do gravame do parque e apresentou as emendas em nosso nome. Ele que nos prestou este esclarecimento sem ele, talvez nós não tivéssemos chegado nesse momento, né? O vereador Luiz Brás, que quando da primeira tentativa da revisão de plano diretor, ele também, ele colocou no relatório, que acabou não sendo votado, mas já estamos na terceira legislatura, né? Então, a gente tem que agradecer aos 36 vereadores as três últimas legislaturas, que todas fazem parte do parque. Mas agora o parque, bem ali naquela área, em frente à usina, onde às vezes ocorre ventos e tudo, ficou delimitado aquela área. É, mais ou menos. A ideia, ele ficou maior do que aquela área. A ideia inicial era, como diz no inciso 21º, que o parque do gasômetro deverá conter minimamente Praça Julio Mesquita, Brigadeiro Sampaio, Orla, Ponta do Caismal e Orla do Gasômetro. Aquela parte do estacionamento ali, que serve o estacionamento do gasômetro, não? É, porque na verdade, o que a gente estava lutando desde o início, que era baseado nesse estudo da SPM, era o rebaixamento da via, né? Aí houve todas aquelas questões, nós vínhamos todos esses anos, aprovamos no plano diretor, lutamos para que a lei complementar fosse criada ou não foi criada, mas... E aí veio toda a questão das árvores, né? Teve o episódio das árvores, do corte das árvores. Isso tornou a nossa luta e ali a construção da via está parada por causa da nossa lei. O Ministério Público do Estado move uma ação contra a Prefeitura, por isso não foi uma ação nossa, foi uma ação do Ministério Público do Estado contra, digamos, versus a Prefeitura de Porto Alegre, né? Mas o Ministério Público move uma ação baseada na lei que colocamos no plano diretor. Mas em uma das audiências de conciliação, no Foro da Tristeza, a Prefeitura nos apresentou um outro formato de parque, né? Que também nos serve e que a área fica maior do que nós pensávamos. Ou seja, o Parque do Gasômetro vai conter a Brigadeiro Sampaio, que é onde tem o Museu do Trabalho ali, a Júlio Mesquita e ele vai para aquele outro lado, como eu digo, numa forma de bumerangue, onde tem a Torre do Socio Ambiental, que é a Torre Ponta da Cadeia, passando pela Escola Epa, tem um DEMAI, passando pela Escola Epa e a Escola Epa permanece ali e ele encampa a área onde tem a fábrica do DEP, que é a área da usina de gás carbonado, que é a verdadeira usina do gasômetro, que data de 1874. E é motivo de preocupação para nós, nós havíamos pedido tombamento. E o que vai ser feito dessa área, Jaqueline? Essa área ali, a gente... O que se pretende, né? É muito oportuno a sua pergunta, porque surgiu um... nós consideramos um presente, né? O IFAI, Instituto Patrimônio Histórico do Estado, tem demonstrado o interesse em ali colocar o seu Museu de Antropologia. Hoje, o Museu de Antropologia do Estado do Rio Grande do Sul, ele está dividido entre uma sala, no Instituto Santa Cruz, ali na Vera Cruz, na Rua da Praia, né? E algumas peças que estão guardadas em Taquara. Então, o IFAI, que faz parte da Secretaria Estadual de Cultura, aponta que quer colocar ali o nosso Museu de Antropologia, de todos nós, e inclusive aponta com recursos de táxi, de termos de ajuste de conduta, para colocar ali no nosso parque. Então, a questão delicada que o professor vereador Garcia, futuro presidente da Câmara de Vereadores, já soube que ele vai apresentar uma emenda, é a questão do estacionamento na praça previsto pelo projeto Orla do Jaime Lerner. Então, essa questão, nós também não abrimos mão e acreditamos que o Executivo e até a bancada do governo lá vai acatar essa emenda do vereador Garcia. A outra questão para nós que também fica pouco clara, que a gente não tem, não é que seja pouco clara, mas que não fica com certeza, é a da interlocução com a ponta do Cais Mauá e com a Orla, como vai ser feita. Mas isso são passos. Então, primeiro a gente vai demarcar. Então, a demarcação, a área que a gente já havia previsto, ficou quase o dobro. O estacionamento, a princípio, nós tivemos com o vice-prefeito e na audiência que o Jaime Lerner esteve aí do projeto, que foi pedido pelo IAB até, em algum momento o vice-prefeito manifestou que abririam mão do estacionamento. E tem um tempo para que isso tudo se transforme, para que esse parque receba toda a melhoria que tem que receber? Eu tenho, assim, nós temos tido provas de que nesses últimos tempos o município tem tido muito boa vontade para resolver essa situação. Não, mas eu digo um prazo para que ele seja... Não, eu acredito que vai ser o menor tempo possível, porque tem aí, vai aí a Copa do Mundo e nisso a Copa do Mundo vai nos auxiliar, né? Porque eu acredito que ali é uma ponta... Leva também. É, então a gente acredita que você... A gente vai estar aí para pressionar, né? Mas o vice-prefeito que tem feito essa interlocução com o Legislativo e conosco também, enfim, com a comunidade, então eles têm demonstrado muito boa vontade, a ponto de pedirmos nos reunir um dia e em outro dia eles já nos receberam. E no dia 5 de dezembro agora, dia 6, ele mandou a lei... É um projeto executivo, na verdade, passa a ser do executivo, né? E, então, nesses últimos meses, eles têm demonstrado muito boa vontade de resolver a situação ali. Para participar, Jaque, do movimento Viva Gasômetro, como o Fábio? É muito democrático, é só chegar, né? E os nossos reuniões acontecem... Chegar onde, como? Ah, chegar onde? Na Praça Júlio Mesquita, que é o início de tudo. Aos domingos vocês continuam com a ioga? Sim, eu gostaria de ter trazido a nossa professora, mas ela, neste momento, está em aula, né? A Mercedes Bode, que é a coordenadora do nosso programa de ioga também. Tem ioga na praça, né? Todos os domingos, 10h30 da manhã e depois a gente tem feito um piquenico que tem se prolongado. Nós temos ficado, em média, umas 3 horas na praça, porque os vizinhos conversam, confraternizam. Tem sido um momento muito bacana e aproveitamos para, nesse momento, também conversar sobre as ações, né? Claro. E as pessoas todas que curtem aquele espaço, aquela parte ali da orla, pode se juntar também. Nesse momento e amanhã também, que se puderem ir na Câmara e falarem com o vereador, se é o vereador, o vereador que votou, ou, enfim, o vereador que estiver à disposição lá, e sugerir a emenda aqui. Esse é um projeto da cidade, não é um projeto nosso, é uma luta nossa, que nós encampamos, mas é um projeto da cidade, a gente quer uma cidade mais humana, né? E, assim, Leandro, queria muito agradecer a vocês, a toda a imprensa que sempre nos deu espaço e aos vereadores das três últimas legislaturas, mas é um agradecimento especial, assim, para o Rogério Dalmolin, para o vereador Comaceto, para o Pujol, Luiz Brás, Maria Celeste, Sofia Cavedon, que sempre que publicizou a nossa luta. E um obrigado muito especial para o vereador, presidente da Câmara atual, Thiago Duarte, que, nesse ano, quando, em alguns momentos, nós achávamos que a nossa luta estava morrendo, ele puxou para ele e nos ajudou. E é o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que foi bárbara. É todo mundo, a Mirajada, agora só tem que ir lá acompanhar a votação, acompanhar como é que está, amanhã na Câmara. É o exército municipal também, que a gente teve duros embates, né? Nós não teríamos cortado as árvores. Mas, assim, a democracia. Mas, agradecer também que, se não fosse o prefeito ter sancionado a lei que criou o parque, nós não teríamos essa possibilidade de estar lutando. É a democracia. Já que nós aproveitamos, agradecemos, agradecemos a tua presença hoje aqui. Obrigada, como sempre. Estou adorando. A gente tem ciência que é mais um passo, mas a gente vai continuar lutando e a gente acredita que o episódio Copa vai nos ajudar. E a gente aqui acompanhando sempre, divulgando sempre que necessário também. É muito importante. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela sua audiência. Agradecemos a sua companhia. Uma boa noite e até amanhã. Agradecemos a sua companhia. Agradecemos a sua companhia. Há pouco tempo, chama a música e já está disponível no YouTube. Legal. Obrigado pela participação, gente. Eu vou pedir para vocês tocarem outra música, mas antes vamos convidar aqui o pessoal a temporada Por Causa de Você, quinta, sexta e sábado, às nove da noite, no Café Fonfon, que fica ali perto do Parque da Redenção, na Rua Veira de Castro, número 22. Isso. Contando as passagens da vida da Dolores, a poesia dela. Legal. Obrigado. Estação Cultura fica por aqui. O programa de hoje. Voltamos amanhã com mais informações da cena cultural do Estado. Tchau e até lá. Você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande. Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Nós somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não chore, meu bem, menos não chore mil Não chore, meu bem Amém